Olá, aqui quem fala é o goleiro Darley, atualmente no Mirassol. Há algum tempo eu venho fazendo aulas de inteligência emocional com o Juno Fernandes, da Mademprea, e tem me ajudado muito nessas aulas, tanto dentro de campo quanto fora dele, numa preparação para uma partida, em algumas situações que acontecem dentro da própria partida, a manter o foco naquilo que eu tenho como objetivo. E sou muito grato por tudo que ela tem me proporcionado, por isso eu agradeço muito a vocês, Juno Fernandes, a Mademprea e a todos os envolvidos. Desejo muita sorte e vamos para a próxima!